Tudo bem? E aí, como é que está as paralisações aí? Esperar aí o pessoal começar a chegar pra nossa aula de hoje. Deixa eu tirar o áudio daqui. Tava com áudio não. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se ficar bom. Não dá. Eu tentei mudar aqui, inverter o negócio, mas depois que inicia, não dá. Acho uma posição melhor pra essa câmera aqui, que é onde eu fico aqui. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Quem mais está aí online, vamos dar uma boa noite aí. Pra gente esperar uns minutinhos também pra gente poder começar. Ó o Rodrigo. Rodrigo e a Emily. Denise, boa noite. Andréia Cardeal, boa noite. Jaque, boa noite. Isso aí, pessoal. Não, não deu nem tempo de arrumar meu cabelo hoje. Agora que eu tô vendo ali. Tá bom. Olha só, pra quem... Tá travado é a internet que não tá aquelas coisas, Emily. Ô Rodrigo... Olha só, hoje eu tive que... Vim de bike. Acabou a gasolina. Desde quarta-feira sem gasolina. Mas... Assim, queria estar podendo ajudar mais ainda aí os... Os caras que estão ajudando a mudar o Brasil aí. Orgulho de ser brasileiro e de ter uma classe trabalhadora como os caminhoneiros aí. Desde já, o meu muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. E tenho certeza que... Com a força de todo mundo é possível mudar. Então, fica aí o meu agradecimento pra todos os caminhoneiros do Brasil aí. E muito obrigado mesmo de coração por vocês terem comprado essa briga. E ido pra rua aí. E fazendo essa... Essa manifestação aí que tá maravilhosa, né? Espero que aguente um pouquinho mais. Eu não ligo de andar de bicicleta, não. Oi, Maggie. Boa noite, Maggie. Tudo bom? Ô Rodrigo, com o tempo de transmissão vai melhorando assim a... A imagem, tá? Ele... O tal do buffer ali que ele carrega mais rápido também. Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Boa noite, Sabrina. Boa noite, Renata. Tudo bom? A Rosane. Tudo bem, Rosane? Boa noite. Marcia, boa noite, Marcia. Tudo bom? Pessoal chegando aí. Semana agitada, né? Todo mundo meio preocupado. Espero que tenha tido tempo de fazer os exercícios ali. Eu vi um vídeo hoje muito bacana, assim. E ele fala muito... Eu não lembro se eu coloquei no grupo do Mário Sérgio Cortella, da excelência ali, de não ficar contando historinha. E a tarefa da semana eu já tenho separado aqui também. Uma outra palestra do Paulo Vieira, que ele fala sobre o livro de alta responsabilidade ali. Eu acredito que vai ser uma palestra muito legal pra vocês assistirem. Depois eu faço o link certinho, tá? Deixa eu tentar colocar o celular aqui. Onde eu não preciso desviar muito o olhar pra ler. Aí, assim eu consigo... Ver aqui e ali. Tô com... Já pra vocês entenderem como eu faço aqui, eu coloco o celular e eu me vejo também lá pra ler os comentários. Fica mais fácil pra mim ler os comentários, ó. Então, é assim que a gente faz as nossas lives aí, ó. Eu tinha usado a webcam do celular nas primeiras aulas, mas o programinha que eu usava começou a dar problema e achei o celular muito mais prático, assim como a gente não tá usando mais slides nas apresentações, então não tem necessidade. Mas é isso aí, pessoal. Todo mundo pronto? Já demos aí uns minutinhos pra quem tiver que chegar, chegou, né? O Denis já falou pra mim que ele não ia conseguir participar hoje da aula. A Mari lá de Criciúma também não vai conseguir participar. Mas eles vão assistir depois, né? Eu vejo, assim, bastante gente que manda recado pra mim pós-aula, assim, que vai assistir depois, que às vezes não dá. Algumas, como a Jaque que tá hoje aqui assistindo, ela assiste sempre depois porque ela dá aula na segunda-feira e tem outros que fazem isso também. Mas é importante. Quem quer mudar, sempre acha um jeitinho de fazer isso aí, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje é a quinta aula do processo e nessa quinta aula, quando a gente tá fazendo ela individual... Oi, Kátia, boa noite, tudo bem? Quando a gente faz esse processo individual, um a um, assim, né? É uma das ferramentas, uma das aulas que a gente faz, uma das reuniões que a gente faz que é mais importante, que é aqui que a gente decide, assim, com o Coutinho, né? Se a gente continua ou se a gente para. A Magda tá aí, né? A Magda, Magda, eu leio não, mas eu prefiro falar Mag. A Magda tá aí, a gente começou um processo há duas semanas, amanhã já vai ser a terceira sessão dela. Já tem pessoas que já fizeram mais sessões. Então, na quinta sessão, quando é individual, a gente sempre pergunta como é que tá indo, o que foi melhorado. Até por isso que tem essa ferramenta de hoje, que é perdas e ganhos, né? E aqui, a gente sempre brinca, quando eu começo um processo, eu falo pra pessoa que da primeira à quinta aula é conhecimento interno, a gente faz todas as ferramentas pra pessoa se conhecer. E na quinta aula é onde a gente decide se continua até a décima ou se para por aqui. Tanto eu tenho direito de falar pro cliente, assim, ó, não dá, eu vi que você não é a hora de você fazer isso e a gente para, boa noite, Fran, tudo bem? E, ou, o próprio cliente chega pra mim e fala, assim, ah, não é a minha hora, eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Eu ainda, eu já atendi nove pessoas individuais, nenhuma delas desistiram e nem eu desisti de nenhuma, né? Agora, nessa nova metodologia de grupo, assim, não tem como a gente fazer, a gente vai tocar o barco até o final, tá? Catrine Soares, boa noite, estou amando seu canal, está me ajudando muito, estou fazendo o curso de cabeleireiro. Teófilo Ottoni, Teófilo Ottoni, Minas Gerais, sou legal, Catrine, seja bem-vinda aí, obrigado. Então, como eu estava falando ali, né, como é um grupo, eu não consigo estar acompanhando um a um de vocês e a gente vai levar sempre aquela, assim, autorresponsabilidade. Vocês que são responsáveis pelo processo todo. Quando eu estou aqui, passando a ferramenta, dando os exercícios, se vocês querem mudança, vocês vão correr atrás e com certeza vão conseguir mudança, ok? Quanto às tarefas da aula passada, tá? Todo mundo fez certinho as tarefas? Alguma colocação aí, alguém quer deixar um comentário, eu vejo aqui que tem algumas que já estão desde o começo seguindo as aulas, se quiser deixar um comentário ali agora ali do que está achando, de como está sendo o processo, coloca ali para mim, só para mim ter um feedback antes de começar realmente com a ferramenta. É muito importante para mim esses feedbacks para saber se está dando certo, se a gente está conseguindo o resultado, né, fiquem à vontade ali para vocês escreverem palavras curtas, assim, poucas frases, só para a gente entender. Ninguém quer falar hoje? Ninguém quer falar hoje? A Rê falou que fez o mural, né, só o nome que não está certo, Rê, a vida plena, é isso aí, que da vida alheia deixa que eles cuidem da vida deles, né, Rê, é da nossa vida, da nossa vida plena. Fez o mural, então, e o que achou do filme? O Rodrigo e a Emily está dizendo que foi ótimo para eles ali, a Denise diz que travou. A Maggie falando que está indo para o terceiro dia e como está se conhecendo, e é incrível, assim, quando você se conhece, que a gente fez aula passada com a Maggie, a gente fez aquela de valores que a gente fez aqui no grupo e ela dá uns start, assim, na vida da pessoa, né, a Sabrina dizendo que está sendo maravilhoso. É, tem que ter dedicação, bastante, né. É, o filme é fantástico, né, Rê? E o Rodrigo falando ali que é interessante quando a gente se avalia, a gente não é acostumado a fazer perguntas, tanto é que no processo individual, assim, eu faço muita pergunta, porque eu estou falando só com uma pessoa, aí a gente fala que a pessoa se engasga, né, Maggie, não consegue achar resposta na hora, pedala um pouquinho para dar essa resposta, assim, porque a gente não tem o costume de se perguntar, né, e é muito interessante, assim, até tem aquele comercial que as perguntas que movem o mundo, né, a Maggie está falando ali, então vamos lá, pessoal, a ferramenta de hoje, ela é bem simples, eu acredito que a aula nem vai ser tão demorada, mas se vocês querem, a gente pode discutir alguma coisa nesse tempo ali, mas a ferramenta é muito simples, eu quero que vocês peguem uma folha de papel e traçem uma linha no meio dela, para ficar dois lados, em cima vocês, de um lado vocês escrevam perdas e do outro ganhos, né, ou escreve ganhos primeiro, né, ganhos e perdas, desculpa que acho que eu estou meio gripando, tem igual de andar de bicicleta aí, não é, e aí, dá um joinha aí para mim se está todo mundo com a folha na mão, como é que está o áudio, está legal, eu não estou conseguindo falar muito, parece para mim, eu estou falando baixo, não sei se para vocês estão legal, se precisar eu falo um pouquinho mais alto, tá? Legal, está bom o áudio, então, vamos lá, então, olha só, primeira pergunta, quais são os ganhos que vocês terão se concluir o processo de coach? Pode ser, os ganhos que vocês tiveram até agora, listem para mim o que vocês já tiveram até agora e quais são os possíveis ganhos que vocês podem ter aí no decorrer do processo do coach, tá? Se quiser compartilhar com a gente aí nos comentários um ou dois ganhos, pode compartilhar, tá? Você vai listar, Rosane, no lado do ganhos agora, quais foram os ganhos que você já teve até agora com essas quatro aulas, né, que a gente já teve e quais são os possíveis ganhos que você vai ter daqui para frente até no final do processo de coach. O que você vai ganhar se você conseguir terminar todo o seu processo de coach. Aí, se vocês quiserem deixar nos comentários, um ou dois comentários ali, vocês podem deixar, né, um ou dois ganhos do que vocês acham que estão ganhando ou que poderão ganhar. E aí, como é que está fazendo? está ficando a lista aí dos ganhos. Se precisarem de ajuda, perguntem, tá? Todo mundo aí, pessoal? Terminaram a lista? Ninguém comentou nada? Todo mundo aí, pessoal? Terminaram a lista? Ninguém comentou nada? Com licença? Choque de realidade, confiança? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos Hoje, né? Conhecer os pontos fracos e fortes Isso é interessante, né? Foco, perseverança, disciplina Reconhecimento profissional Mais reconhecimento profissional Segurança, atitude Adoro essa palavra, atitude Autocrítica, atingir metas Façam uma conta rápido pra mim Peguem ali quantos ganhos vocês escreveram Só comentem pra mim ali o número de ganhos que vocês colocaram ali Porque olha só Vocês podem ganhar novos amigos Vocês podem ganhar mais dinheiro Vocês podem ganhar mais confiança Você tem o poder de mudar completamente A sua vida Você pode mudar o seu salão Você pode contratar novos funcionários Eu acredito que a lista ali é bem MN5, AR8 Denise, 12 Andréia, 6 Kátia, 12 Sabrina, 9 Franciele, 9 Cláudia, quantos ficou aí no seu? Cláudia A A Jaque A Rosane O Rodrigo Coloca aí Sulian, 6 Cláudia, 10 A Jaque, 6 A Jaque, 6 Rosane, 6 É isso aí Agora vamos pra parte das perdas O que que você pode perder fazendo o processo? Rodrigo, 5 Aí listem pra mim agora Tudo que vocês podem perder Se vocês fizerem o processo todo Mas perder o medo É um ganho, né Rosane Ô, seu Adilson Boa noite Tudo bem, cara? Achei que eu ia ver você ontem lá no curso Não apareceu, seu Adilson Louco pra comer a torta lá Entendeu, Rosane? Ali, ó A colocação, né Quando você perde o medo Aí tu ganha confiança, né Tava sem combustível também, seu Adilson Pois é, né Foi feia a situação Mas é por um bem maior, né É por um bem maior E aí, como é que tá a lista das percas aí? Percas? Perdas? Eu nunca sei o que que eu tenho que falar Acho que é perdas Travou, Sabrina É só pra tu É só pra Pra tu colocar, Sabrina Na lista das perdas O que que você pode perder Por fazer o processo de coaching O que que você vai perder com isso, né A Rosane colocou que ela vai perder o medo Mas aí é quase que um ganho, né Quando você perde o medo, você ganha O rei, o que tu colocou ali são os ganhos, né Não tá achando, Rosane? Tu não vai perder amigos? Uma coisa que a gente nota é Você vai perder alguma coisa A vida é assim Tem as perdas e tem os ganhos, né Com certeza Alguns amigos Aqueles amigos âncoras Que só te puxam pra baixo Que não querem ver você bem Que na verdade não são amigos A gente acha que é amigo Né Então Essas pessoas Elas vão acabar se afastando de você Né Então É uma perda ali, né Que depois lá no final Quando a gente for fechar a ferramenta Você vai ver que é ganho É a mesma coisa do medo, né Ah, eu vou perder o medo Mas aí perder o medo É uma coisa boa, né Eu vou me afastar de pessoas Que são negativas Isso é um ganho Na verdade, né A Jack falando que esse já me livrou Mas é assim mesmo, né Naquele filme Homem Milagre Ele fala muito disso, né Afaste da influência de pessoas nevastas Pessoas que são extremamente pessimistas Pessoas negativas Não deve estar do seu lado Se você quer ser um vencedor Você não pode estar do lado de pessoas Pessoas pessimistas, tá E aí, como é que ficou a lista? Fala pra mim aí Quantas perdas? Oi, Helena Boa noite O Denis até falou pra mim Que ele não conseguiria entrar Achei que você também não estaria online Mas depois pego o comecinho Pra tu fazer essa ferramenta Que ela é muito interessante, tá A Denise achou duas Ó, legal Pode colocar pra mim, Denise Quais são as duas perdas A Andreia achou três Massa também Coloca ali Se vocês puderem Escrever ali Quais são as percas Que você está perdendo ali É interessante, tá Ajuda no desenrolar da ferramenta Kátia não achou A Rosane também não achou Legal ali, ó Que a Denise colocou Que ela vai perder coisas como Jornal, novela Amigos do ato nesse momento É perca, né É perca A Franceli não achou Nada de perca Sabrina Sabrina conseguiu achar duas Consegue alistar pra mim Sabrina Quais são essas duas Ela vai perder o até a terceira Ela vai perder o ato no tempo Ela vai perder o ato no tempo E foi a ser Ina Enf drove Um, final de perca Eu vou fazer o ato no tempo E aí Eu vou fazer o ato no tempo Amigos negativos e redes sociais, é isso aí? Ontem eu estava conversando com o esposo da Ali, ele estava no curso ontem, ele foi levar ela, e a gente está falando muito disso, de quanto tempo a gente perde com redes sociais. Para nós cabeleireiros, a rede social é importante porque ela é uma ferramenta, você consegue vender muito pela rede social, porém ela não pode ser um câncer que vai te sugando ali, então você precisa cuidar. Se você está entrando na rede social para gerar valor, é válido, que nem você está hoje em uma rede social, YouTube é uma rede social, mas você está aprendendo alguma coisa, está te gerando valor. Agora se entra só para ficar passando o dedo na tela ali, não vale nada, é melhor mesmo que perca isso. E a questão dos amigos negativos também é uma coisa que eu notei muito, que mudou para mim, é que quanto mais problemas eu tentava resolver de amigos, mais problemas apareciam para mim, porque é aquela história do universo, é feito de energia e ele atrai as energias. Então se você está rodeado de pessoas negativas, sua energia está negativa e você vai só ficar atraindo pessoas negativas, você dá um break nisso, muda, começa a meio que ignorar essas pessoas, daqui a pouco começa a diminuir essas pessoas e quando você vê você já não tem mais que resolver o problema dos outros. que quantas vezes eu estava resolvendo o problema dos outros que não tinha nada a ver comigo, mas você ficava preocupado e tal, então não é legal. Nesse processo mesmo, é o maior barato que eu recebo a mensagem de vocês do grupo ali, sempre dando feedback positivo, que fizeram isso, fizeram aquilo, é muito legal para mim, e isso me anima a estar aqui de novo toda segunda-feira e isso vai só me trazendo mais energia positiva e vai aparecendo oportunidades que às vezes eu nem estava esperando e caio do céu assim, tá? Então eu já estou agradecendo vocês desde já, porque é essa troca mesmo, sabe? É eu passando o que eu sei daqui e você passando dali, né? Meditação, o melhor remédio que tem para a ansiedade é meditação, tá, Rê? Não sei se eu falei na aula passada um pouquinho, mas ontem eu conversei muito com o Mano, que ele disse que o maior problema dele é a ansiedade, eu também sou muito ansioso, mas o meu tipo de ansiedade é um pouco diferente, que eu gosto das coisas muito rápido, assim, eu penso numa coisa, eu já quero fazer e já quero, e daí se a pessoa me enrola eu fico bravo, mas estou tentando controlar isso, mas a ansiedade ela judia demais da gente, tá? Olha só, assistam alguns vídeos sobre meditação, peguem técnicas de meditação, uma das que eu uso, que eu faço sempre, é da respiração, naquela sala de você ficar pensando em nada, é impossível, sabe? Ah, esse biscoito é de uvane, né, de uvane, agora eu fiquei na dúvida ali, é quem não conseguiu ver hoje, pode ver, eu não tirei, eu não tirei as aulas do ar, agora eu deixei ali, porque é engraçado como pessoas assistem depois, não tem esse feedback na hora aqui, de perguntas e respostas, mas as pessoas estão conseguindo acompanhar as aulas e estão me pedindo os exercícios ali, estou achando legal, quanto mais gente a gente atingir, melhor vai ser, né? Então, voltando na meditação, o que eu costumo fazer é uma técnica assim, ó, quando você inspira, você conta quantos segundos você inspirou, por exemplo, se você inspirar dois segundos, aí você conta, um, dois, aí você precisa segurar o dobro do tempo que você inspirou, se você inspirou por dois segundos, você segura por quatro a respiração, e solta, né, expira mais dois segundos, então você vai fazer assim, ó, um, dois, vai segurar por quatro segundos, e soltar por mais dois segundos, se você fizer isso, quando você levantar da cama, senta, não sai da cama, não faz deitado, só vai dormir de novo, mas senta e faz isso antes de qualquer coisa, durante cinco minutos, para, sabe, para por cinco minutos e faz isso, só depois você vai fazer o que você tem que fazer, tomar banho, escovar dente, tomar café, sabe, e deixa para pegar o celular só depois do café, não pegue o celular antes de você tomar café, não, faça tudo o que você tem para fazer, né, do higiene pessoal, e depois pegue o celular, vai diminuir muito, resolve muito a ansiedade, e tem outras técnicas que vocês podem aplicar, eu não lembro o nome do rapaz, mas eu vou procurar um vídeo de um cara que ensina algumas técnicas, e eu vou colocar no grupo para vocês ali, o canal dele, é muito legal, ele é um professor de yoga, e ele passa uns exercícios ali, que você dá para fazer em casa, dá para fazer quando você está trabalhando, é muito interessante, por causa da concentração, tá, até as suas decisões, na hora de você tomar a decisão, elas vão ser mais centradas, vão ter um raciocínio melhor, seu cérebro vai estar mais oxigenado, mais limpo, e você toma a decisão mais correta, e vai acabar espantando essa parte de ansiedade, de querer que acontece logo, beleza, Rê? Ó, a Denise disse que já fez o exercício, né, e dá resultado sim, é incrível, que é uma ferramenta tão simples, e com resultado extraordinário, assim, só que não é fácil, Rê, não é fácil, não vai ser no primeiro, no segundo dia que você vai fazer, não, tem que ter muita perseverança, tem que brigar muito ali, porque a gente, é uma coisa que você não está acostumado a fazer, até você criar o hábito de fazer, vai demorar um pouquinho, tá, mas é só, na cabeça ali, firmar isso aí como uma meta, que você consegue, beleza? Então vamos lá, agora que vocês já fizeram a lista, né, das perdas e ganhos, se tivesse uma balança, agora, para você pesar, a quantidade de ganhos que você tem, e a quantidade de percas que você tem, o que que daria mais? Você mais ganha, ou você mais perde? Só escreve para mim ali, se você mais ganha, escreve ganho, se você perde, escreve perde, coloca ali para mim rapidinho, nos comentários, ganho, mais ganho, é só ganho, 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 é muito importante, tá gente, eu faço essas perguntas, peço para vocês escreverem nos comentários, porque o YouTube, ele entende, que isso, é um vídeo relevante, ele acaba passando para mais gente, então, por isso que é legal a gente conversar bastante, pelos comentários ali, para poder, gerar uma audiência melhor, para o vídeo depois, alguém mais, que falta escrever ali, acho que não, dos que estão na sala, Denise, é para você pesar a tua lista, de ganhos e percas, né, o que que você mais faz, você mais ganha, ou você mais perde? ganho também, né, ganho também, olha só, é de todos que vocês listaram ali, né, de uns com seis ganhos, outros com doze ganhos, e difícil achar o que você perde, né, então, o processo, é muito interessante, tá, só que, para isso sair do papel, para esse ganho ser válido, vocês têm que ter ação, precisa aí do comprometimento de vocês, vocês que estão vindo todas as aulas, né, estão assistindo todas as aulas, estão fazendo os exercícios, eu, eu acredito que, com toda certeza, no final do processo, serão pessoas diferentes, terão uma visão diferente, terão resultados diferentes, que eu acho que isso é o que importa, é resultado, para a gente precisa ter resultado, né, não adianta você, comprar o melhor curso do mundo, e não ter um resultado com ele, então, o processo de mentoria, ele ajuda muito, a abrir a mente da gente, e, no final disso tudo, assim, você mostrar resultados, né, e, e não parar, depois das nossas aulas, é procurar alguma coisa, para estar dando continuidade, é isso aí, para poder estar sempre melhorando, né, sempre contente, nunca satisfeito, tá, essa frase, é uma frase que a gente tem que ter ela aí, escrita em algum lugar, para sempre ler ela, tá, sempre contente, nunca satisfeito, pessoal, a ferramenta, ela, é isso aí, tá, é bem simples mesmo, é só para mostrar para vocês, é, nessa parte do conhecimento de vocês, o quanto vocês têm a ganhar, em fazer o processo, é que, tem perca, sim, sabe, vocês talvez não acharam, mas tem algumas coisas, que vocês vão perder, mas que no final, vai se tornar irrelevante, essas percas, vai ser muito mais, ganhos, do que percas, sem sombra de dúvidas, e que vale a pena terminar o processo, até aqui, a gente fez todas as ferramentas de autoconhecimento, e a partir da quinta sessão, eu só acho que não vai dar dez aulas, tá, vai ficar na nona aula, porque uma das ferramentas, é impossível de aplicar ela, com um grupo grande, assim, mas, de repente, a gente está, como é tudo, a gente está testando, né, vocês estão me ajudando nesse projeto, e se eu ver que dá para aplicar, a gente começa a aula, e se eu ver que não vai rolar, a gente já passa para outra ferramenta, que é a última ferramenta ali, ok? Então, a partir da aula que vem, a gente vai começar a falar, de resultados, vai começar a estipular metas, vocês vão ter ferramentas, para criar suas metas, e para medir os seus resultados, beleza? Vamos às tarefas, então? A tarefa é a seguinte, deixa eu só pegar o nome do livro, do filme aqui, bem rapidinho, eu vou passar dois filmes, tá? Um é uma palestra, que eu vou colocar para vocês, logo depois que eu acabar aqui, já deixei o link salvo, eu vou colocar a palestra, para vocês, assistirem do Paulo Vieira, e depois eu quero que vocês, assistam esse filme aqui, deixa eu só pegar aqui, deixa eu só ver se é esse daqui, sim, o nome do filme, Poder Além da Vida, ele tem no YouTube, tá? Esse filme, a história, muito legal, e vai fazer vocês, pensarem ali, a necessidade, a necessidade, assim, de estar sempre, perseverante, e sempre focado ali, nos seus resultados, tá? Então, o filme, Poder Além da Vida, eu coloco o link, para vocês já, logo, eu já coloco também, porque ele tem no YouTube, esse filme, eu não achei ele no Netflix, e não achei ele para lugar, mas o YouTube, ele tem, com qualidade boa, e é completo, tá? Eu só não lembro, ele é em português, é o que eu tenho, o link aqui, é que ele é em português. Então, vocês vão assistir, Poder Além da Vida, essa semana, como tem um feriadinho aí, eu não sei se alguém vai trabalhar, ou vai parar, aí assiste a palestra, é uma horinha de palestra, é, continue com os agradecimentos, tá? Não, não pode esquecer, dos agradecimentos, o livro, para quem terminou, o poder da ação, eu tinha passado, o foco e alta performance, né? Eu vou passar, tá, Rodrigo? Eu vou colocar o link, no grupo ali, para vocês, é uma palestra do Paulo Vieira, que ele fala, sobre esse livro, que eu quero, passar para vocês, tá? Deixa eu só, ver aqui, é, eu tenho que pegar, abrir meu celular ali, para ver, agora não consigo ver, o nome certo, da palestra, mas eu já, terminando a aula, eu já coloco no grupo, o link do filme, e o link, da palestra, do Paulo Vieira, tá? Alguma dúvida, pessoal? Querem colocar, fazer alguma colocação? Gostaram dessa ferramenta? O que acharam dessa ferramenta? Ela parece simples, assim, mas eu acho que, ela dá uns starts, também, na gente, assim, e é legal, ela está no meio do processo, que daí, você começa a medir, né? Meu, eu acho que vale a pena, eu estar continuando, e, e coloquem para mim, ali, é, das que estão aqui, hoje, de quem for assistir, depois o vídeo, né? Se vai valer a pena, ficar, aí, até, na décima aula, tá? Só coloca aí, um joinha para mim, quem acha que vale a pena, ficar aí, até as décimas aulas, e que essas valeram a pena. Coloca ali, para fazer um barulho, aí, nos comentários. Vai sim! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Eu tenho toda a certeza, Jaque, vamos mudar de vida, eu mudei a minha, e vocês podem mudar a sua, aí. Já está mudando. É isso aí, então, pessoal. A gente se vê, então, né? A Suryan colocou ali, que vai mudar, com certeza. É... Deixa eu só pegar certinho, o nome dele. Sabrina. Eu vou virar aqui, só para vocês darem uma olhadinha na capa, tá? Do livro, ó. Poder e alta performance. É... Incrível, tá? Quem já conseguiu ler, o livro do... Poder de Ação, esse livro, ele meio que complementa, complementa o primeiro. Os exercícios desse livro, são mais intensos, assim. A pessoa tem que parar, tá? Você está lendo, chegou na parte de exercício, para tudo, e faça o exercício, assim, mas no íntimo mesmo, sabe? Não esconda nada de você. Tem uma parte dele, que você vai ter que escrever uma carta, de perdão, vai ter que queimar a carta. Ah, vou fazer spoiler do livro agora. Não, não vou não. Mas é um livro que vai complementar o primeiro Poder da Ação, tá? Quem conseguiu terminar o Poder da Ação, já compra esse, e já lê, já que o Colômbio começou a ler, né? Poder e Alta Performance, Solian. O próximo livro é Poder e Alta Performance. Como assim o terceiro, Solian? É que eu acho que eu só, eu até indiquei, eu até indiquei alguns livros, quando a gente vai falando, que às vezes eu vou lendo e eu gosto, que nem eu li, terminei a semana, aquele, seja foda. Cara, o livro é muito legal, e você lê ele muito rápido, assim, é... Vende sim, Katia, ele tem, tanto na livraria do shopping, quanto na Graf, tem esse livro, tá? E aí a gente vai lendo, um amigo meu me trouxe emprestado, o próximo, eu vou começar a ler esse aqui, Atitude Mental Positiva, tá? Atitude Mental Positiva, é do Napoleão Rio também, ele leu, gostou demais, cara, tu tem que ler esse livro, e se é uma recomendação de um amigo, né? É, ou seja foda ali, é... Porque é um livro bem rápido de ler, se vocês quiserem ler esse livro, eu recomendo muito, eu gostei demais da leitura dele, assim, uma leitura bem fácil de ler, e não é tão extenso o livro, assim, sabe? Mas, na parte da mentoria aqui, o poder alta performance, ele vai funcionar melhor, por causa dos exercícios que ele tem, pra fazer ali, ele tá mais focado no que a gente tá fazendo. Pessoal, então, deixa eu só marcar aqui, e a palestra, eu vou colocar pra vocês ali, beleza? Beleza? Então, a tarefa de vocês aí, pra semana, lembrando ali, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem pra mim no direct, deixa o grupo mais livre possível ali, de vez em quando um ou outro esquece, a gente, vamos, dá pra tolerar, né, um ou outro comentário ali, a gente só não pode criar uma discussão dentro do grupo, porque senão vai fazer a gente perder um pouco o nosso foco, né? Mas um, algum comentário ou outro ali, ele é relevante ali, a gente não vai ficar bravo com isso não. mas quando tiver alguma dúvida, que precisar de alguma, é, algum direcionamento, mandem direto no meu, direto, no meu WhatsApp, tá? Você tem meu contato ali, manda direto, a gente já faz, já tira as dúvidas já, né, e se eu precisar mudar alguma coisa, eu acredito que dá pra gente conseguir fazer isso aí. Pessoal, então é isso aí, boa noite a todos vocês aí, né? Eu comecei a agradecer nos caminhoneiros, eu queria terminar agradecendo, se vocês me permitem isso, porque os caras são guerreiros mesmo, assim, e muito obrigado de novo aí, pelo que vocês estão fazendo pelo Brasil. E todas as manifestações que agora, porque por causa deles, desencadearam outras, né, e quem tiver aí, é, como fazer alguma coisa pra ajudar, não meçam, esforços pra ajudar, né? Valeu, pessoal, boa noite, boa semana pra vocês, e a gente se vê aí na segunda-feira que vem, então, valeu? Beijão pra vocês tudo aí. Tchau. É isso aí, Rosane, somos todos caminhoneiros. Valeu, pessoal, bora pra casa, pedalando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.